Estamos aqui na loja Móveis Gazin, aqui no centro da cidade, vamos falar aqui com o Anderson. Anderson, quais são as ofertas aí do final de semana para essa sexta e sábado? Bom, tem promoção para todos os clientes, todos que gostam, todos os clientes da Gazin, promoção 12 é demais. Começa hoje sexta-feira e amanhã sábado, fechando o mês aí com chave de ouro. Olha, tem toda a linha de imóveis, colchões, cama box, estofados em 10 vezes sem juros e a primeira parcela somente para o dia 12 de julho. Então você quer comprar um sofá, uma cama box, roupeiro, toda a linha também de racks, estantes, mesas, também tem cozinhas de aço, tatiaia, color mac em 10 vezes sem juros com a primeira parcela somente para o dia 12 de julho. Então você tem que vir para a Gazin aproveitar essa super promoção. Além dessas móveis, colchões, estofados em 10 vezes sem juros, tem promoção também de TVs 32 polegadas, 42 polegadas, lavadoras de 13 kg Electrolux por apenas 159,90 mensais. Tem também refrigerador da Consul duplex por 139,90 mensais e tem uma grande variedade de celulares. São mais de 50 modelos celulares da Samsung, da Motorola, também tem da LG. Então são muitos modelos de celulares para você aproveitar nessa super promoção 12 é demais. Fecha mês aqui na Gazin. Então tá aí, venha fazer economia de verdade, não perca a sua oportunidade de fazer uma boa compra aqui nesta sexta e sábado na Móveis Gazin, aqui no centro da cidade. Procure o Anderson e faça um bom negócio. Economia de verdade você faz aqui na Móveis Gazin. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho